Salve, salve rapaziada, vídeo novo no canal, mano, hoje eu tenho, mano, eu sonhei com essa manobra, na real eu já dormi pensando nessa manobra, eu quero dar um backside nose blunt na mini ramp saindo de Nolly Hill, então hoje eu vou trazer pra vocês aqui as minhas tentativas e talvez o acerto, né, então vai ser um até acertar backside nose blunt Nolly Hill, acompanha aí as tentativas, torçam pra mim, eu não me machucar e vamos ver se eu consigo aceitar esse backside nose blunt Nolly Hill, vou começar a aquecer agora e vocês vão acompanhar tudo aí. Olha que tem muito sol lá, aí quando eu saio da manobra aqui, me cega, vamos aquecer. Ó, vamos ver se saiu o nose blunt de primeira aqui, ó. Se sair é um bom sinal. Mais um, mais um. Ah, não saiu. O nose blunt é uma manobra que tem um pouquinho de... de dificuldade. Nossa, olha. Prendeu. Tem um pouquinho de dificuldade, vamos ver se o sutilzinho... o sutilzinho sai. Com as pernas duras ainda, calma. Certo. Se tivins é uma pata. Vamos ver mais o lance. Acho que vai. Acho que vai. Vamos começar as tentativas Primeiro deixa eu dar um nozibuantinho Eita! Nozibuant ok Agora eu vou começar a tentar Nozibuant saindo de rio Vamos lá Eita! Eu não quero dar nozibuant parando Depois eu tenho que dar mais rapidinho Ah que saco Caraca! Foi certinho! Nossa nem demorou né? Não demorou né? Não É isso aí então Ah nem caí Que bom Esse foi o nozibuant no rio Acho que não demorou tanto né? Foi tipo uns 10 minutos Acho que menos Menos que 10 minutos tentando Nunca tinha acertado Juro Na real nunca tinha tentado Nozibuant no rio Mas acho que foi direitinho E meu Se vocês querem ver eu tentar outra manobra aí Qualquer manobra Qualquer manobra Não é uma Vai falar um backflip Blunt Não né? É uma manobra possível Que vocês já viram Alguma outra pessoa mandar Na mini ramp Claro Ou na transição Fake assim Comenta aí Que eu quero tentar É um desafio Se vocês me desafiarem Eu vou tentar E se eu conseguir E se eu não conseguir Eu vou trazer aqui pra vocês Deixe seu like Pela minha Como é que é? Força de vontade Compartilha Ativa o sininho Me segue no Instagram No Instagram eu posto todo dia Faço vários stories da minha vida aqui E de como tá sendo a minha quarentena Então é isso aí Comenta Deixa o like Se inscreve Nós Até amanhã Até o próximo vídeo Falou